Fala galera, beleza? Galerinha aí do Youtube, pessoal inscrito desse canal aqui, os pessoal mais casca grossa que tem E aí galera, beleza com vocês? Como é que vocês estão? Bora pra mais um vídeo aí, olha só, olha meus esqueminha aqui ó Consegui essas duas chavinhas aqui ó, e olha aqui o que eu comprei Não sei se vocês assistem os short aí do Youtube, não sei se fala short, como é que fala? Comprei 10 pecinha dessa aqui ó, tic tac Bora ver aí o que nós vamos aprontar, bora pro vídeo Então galera, aqui é o seguinte, eu comprei né, essas 10 chavinhas tic tac aí Aqui ó, veio 10, eu coloquei o preço lá no videozinho do shorts né, dá uma conferida lá Mas eu vou deixar o preço aqui ó, no cantinho pra vocês, quanto que eu paguei em 10 pelo Mercado Livre, beleza? Vocês que me acompanham aí sabem que eu arranquei o alarme daqui porque ele tava dando fuga de corrente aí né O alarme tava consumindo a bateria, me deu pau aí, peguei uma chuva aí Sei que ele zoou, a sirene Até aí eu tô sem bloqueador, sem nada né, qual que é a minha ideia? Meter um tic tac aí né, fazer aquele famoso segredo mano, olha o tamanzinho da peça Famoso segredo Aí eu vou mostrar aqui ó, os possíveis lugares que você pode tá colocando esse tic tac aí E aí fica a critério de cada um viu, aonde que vai colocar, como vai colocar Aonde vai deixar escondido aí é com vocês Mas eu vou mostrar aqui ó, os possíveis lugares que vocês podem tá fazendo aí na moto de vocês, beleza? Vem comigo Então galera, um dos possíveis lugares aí pra você colocar um tic tac aí Vamos imaginar Seu tic tac aqui ó, você tá com dois fios aqui né, solto Você estanhou aqui tudo certinho, aí você vai emendar aí em algum lugar, certo? Vou colocar aqui ó, o meu alarme tava aqui no pulsador ó, no fio rosa Pode ver ó Tirar o chicotinho daqui ó Pode ver aqui Ó, aqui ele tá só emendado, eu nem estanhei ele ainda ó Pra me fazer o vídeo aqui pra vocês e mostrar E quem sabe também né, eu deixar num possível lugar aqui também né Tá vendo, a gente mete o tic tac aqui ó Um numa ponta e o outro na outra E já era Aí pessoal ó Coloquei aqui certo ó, tá vendo ó Eu só emendei aqui ó, o fio já tava partido certo Só emendei aqui no tic tac ó, sem deixar encostar Ah Renato, mas se encostar, se encostar não tem problema né Mas aí o tic tac não vai funcionar, porque ele vai tá funcionando direto ó Quando a chavinha aqui ó, tá acionado na bolinha Tá desligado E quando tá acionado no tracinho aqui Tá ligado A gente imagina aqui ó Que aqui tem um fio ligado aqui viu Outro fio ligado aqui E esse aqui tá escondido em algum lugar aí Que vocês deixaram escondido pra ligar e desligar Ó Passou um motoca aí ó Tá vendo aí ó Vou tentar ligar a moto pra vocês Espera aí que eu vou pausar aqui pra tirar o telefone do suporte aqui A galera tirou o telefone aqui do suporte ó Na bolinha certo ó Vou deixar aqui ó Vou tentar dar partida nela ó Ó Dificuldade né, que a minha é a pedal Ó E ó Aqui tá ligado ó Não vai, agora a gente vem no tic tac ó Anciona ele ó Aí ó Maravilha Desligar a moto agora ó Pronto Viu, aqui é um possível lugar certo Vem aqui ó No pulsador aqui ó Conectores em branco É esse que é sozinho Separado a parte Nas factor né Na maioria das motos é assim também É esse que tem só os dois fios Que é o que manda o pulso pro CDI Que Que manda depois a faísca pra Pra bobina Da vela Tranquilo? Vamos agora pra um Pra um outro possível lugar Galera Dá só uma olhada aqui Na gambiarra de mestre Ó Pra eu não Não romper o fio aqui Acabar com a Com a originalidade aqui do Do Bragg Knights Ó Eu emendei uma ponta aqui na outra Esse aqui é um Outro possível local certo? Tem N lugar aqui pra vocês Colocar Mas eu vou colocar aqui os principais Pra ficar mais fácil pra vocês Fazer na casa de vocês também Caso você não mancha muito Dos esquemas aqui Ó Esse 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 terminalzinho vermelho aqui ó Ele vem aqui do Corta-corrente certo? Quando você liga e desliga O corta-corrente Acende e apaga aqui ó A luz de anomalia certo? Ó Aqui tá desligado Lembra que eu falei? Na bolinha é desligado Se eu apertar aqui ó Vai acender lá A luz de anomalia Olha que aqui tá Tá ligado Ó Ó Vou apertar aqui certo? Aí ó Ligou Certo? Agora eu consigo dar partida na moto Agora eu vou vir aqui ó E vou desligar ó Não vou conseguir mais Ligar Opa Pera aí Olha ó Tinha escapado o ferrinho aqui ó Eu pausei pra arrumar o ferrinho aqui ó Tá ligado ó Vou desligar Vou ligar ó Beleza? A mesma coisa acontece aqui ó Eu deixei lá acionado certo? Ó vou desligar aqui ó Agora vou ligar aqui ó E lá acontece a mesma coisa entendeu? Fiz o mesmo esquema aqui ó Deixei o fio Interrompendo um dos lados Entendeu? Só que você vai fazer o seguinte Vocês vão ter que interromper um dos fios aqui ó Fazer esse mesmo esquema ó Joga um fio aqui assim no tic tac ó E aí você depois isola E deixa bem isoladinho viu Quem tiver aí Põe um estanhozinho aí Pra ficar um serviço bacana E aí você esconde isso aqui Onde você quiser ó Tem pessoa que eu já vi Que coloca aqui ó certo? Abre um buraco aqui ó E coloca esse tic tac aí Só que fica muito visível né O cara vem aqui Pá E já liga Você pode deixar em qualquer lugar escondido aí E vai ficar bacana Num lugar que só você vai saber onde é que tá Nem Nem sua esposa Nem seu pai Nem sua mãe Vai saber onde é que tá Beleza? Vamos pra um outro possível lugar agora Aí ó galera Já montei aqui ó Terminalzinho Vermelho ó Lá do corta corrente certo? Um outro possível local é esse aqui ó Tá vendo? Esse fio mais grosso aqui ó Que vem do miolo de chave O marrom e o vermelho Então aqui é um outro possível local Você pode tá interrompendo aqui o vermelho né Tirando aqui ó E fazer a ponte aqui com Com o tic tac certo? Só que você vai Vai ter que usar um fio mais grosso Tá vendo que esse fio aqui é mais grosso de todos os outros? É mais parrudo Porque aqui passa uma corrente maior né Ele vai vir e vai ligar Todo o chicote da moto por aqui certo? Então Se eu usar o fiozinho fininho desse aqui ó Vai acabar tendo problema aí Acabar até derretendo o fiozinho desse aqui E abrindo aí ó Deixando o circuito aberto aí É até perigoso né Mas se for querer colocar aqui Usar um fio mais grosso tá? Pra colocar no tic tac Já eu né Opinião minha Eu não quero interromper aqui no pós-ignição Até porque se alguém Quiser fazer uma ligação direto Primeiro lugar que ele vai vir é aqui né Pra ligar direto Aqui no miolo Pra poder ligar a moto Então pra mim né Aqui seria o último lugar Pra me colocar Tem outros lugares que dá pra interromper de boa Com Com um fiozinho mais Mais fino Então aí fica a critério de cada um também Beleza? Bora aí pra um outro Possível lugar Então galera O que você pode fazer aqui também Um outro lugar Você vem na bobina aqui mesmo A bobina de ignição Ó Vem no fiozinho laranja Vou tirar o fiozinho laranja Pera aí Aí galera Soltei o fiozinho laranja aqui ó Da bobina de ignição Certo? E aí você vai fazer o mesmo esquema Vai meter o tic tac aí ó E pra chave Isola tudo aí ó Entendeu? Eu vou colocar o tic tac aqui Eu vou pegar uns terminalzinho que eu tenho aqui Pera aí Ó galera o terminalzinho desse aqui ó Vai certinho lá na bobina de pulso Cuida pra colocar o fio aqui ó E amassar certo? Aí vai lá ó Eu vou encaixar ele lá certo? Bora lá Aí galera ó Eu só enrolei aqui assim ó O fiozinho certo? Ó Vocês acham uns terminalzinho desse aqui? É melhor ó Isso aqui é só pra ilustrar viu ó Eu só enrolei aqui ó Mas eu vou passar esse fio aqui né Dá pra passar Só pra mim não perder essa pecinha Que eu só tenho essa Esses dois terminal aí ó Aí esse aqui ó Encaixa no No encaixe do fio aqui Laranja certo? Ele encaixa aqui ó E esse outro encaixa lá ó No ferrinho da bobina ó Pronto galera aí ó Encaixado aí no Na bobina de ignição ó Deixei ele só preso aqui pra nós Ó vou deixar ele na bolinha né Igual eu expliquei aí E a bolinha fica desligada Vamos tentar dar uma partida na moto Aí ó Vou dar Ligar aqui a chave Vou tentar ligar Viu? Não vai Vou lá ligar o tic tac né Bom Ele tá Aqui ó Certo? Vamos ver Viu aí Top né Agora vamos desligar ele Fechou Viu aí Top né Aqui é um outro Outro possível lugar Maravilha? É pessoal Esse aí é os possíveis lugares aí ó Que você pode estar colocando No seu porta corrente aí ó Maravilha Tic taczinho baratinho Pequenininho Dá pra você esconder ele em qualquer lugar aí Da sua moto Do seu carro Maravilha Eu vou colocar lá no Cliozão Opressor também Porque o Cliozão Opressor Merece um bloqueador Caseiro barato também né Só não sei se eu vou fazer vídeo lá Mostrando os possíveis locais né Aí é com vocês aí escrito Se quiser que eu faça lá no Cliozão também Eu faço Aí depende de vocês Porque o princípio é o mesmo né Só bloquear aí ó Interromper algum lugar da ignição aí Já era Beleza? Fica a critério de vocês Maravilha? E eu vou colocar Um Positron ainda viu É porque eu tô sem dinheiro mesmo Pra colocar um bloqueador bom aí Positron E vocês sabem que Não custava muito baratinho não né O Positronzinho aí É caro Então por enquanto Eu vou ficando só com Com o meu segredinho aí Beleza? Eu vou fazer o meu segredo aqui né Não vou revelar pra vocês Qual o lugar que eu vou colocar não né E aonde eu vou interromper né É um desses lugares aí Que eu vou esconder Bem escondido Isso pode ter certeza Beleza? Vou ficando por aqui pessoal Pra não estender muito esse vídeo viu Curte, compartilha Se inscreve no canal É porque se você se inscrever Você só vai tá dando mais ânimo Pra gente tá colocando mais conteúdo Nesse canal E de manutenção Manutenção básica Caseira Gambiarrinhas Gambiarrinha funcional assim ó Que eu sei que ajuda bastante gente Principalmente quem tiver com Com pouco recurso Maravilha? Se inscreve também lá no canal Do nosso parceiro O FZ180 Que tá sempre por aí E o Chopper do Teio Que tá 150 cilindrada Maravilha? Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E Falou Aroi Aroi Aroi